Um avião que voava ilegalmente, no espaço aéreo da República Dominicana, se acidentou enquanto era perseguido, por um A-29 Super Tucano, da Força Aérea do país. De acordo com as autoridades dominicanas, a aeronave após ser detectada pelos radares da defesa aérea, passou a se esquivar, para não ser interceptada. Ainda assim, a Força Aérea enviou um Super Tucano, para conter a violação do espaço aéreo. O piloto do bimotor, de alto desempenho e capacidade de transporte médio, que provavelmente estava a serviço do tráfico internacional de drogas, não cumpriu os protocolos de interceptação, mesmo com a Força Aérea Dominicana, seguindo os procedimentos padrão, neste tipo de operação. Segundo relatos, mesmo sendo noite, o avião passou a voar baixo, e veloz, tentando se manter fora do alcance dos radares, e evitar um engajamento por parte do Super Tucano. Porém, o piloto inadvertidamente colidiu com o terreno, ao tentar pousar em um canavial na província de Lautagrácia. O acidente ocorreu aproximadamente às 21 horas, e as autoridades policiais, confirmaram a morte de dois homens, e a destruição completa do avião. A República Dominicana tem utilizado constantemente, seus A-29 Super Tucano, em missões de combate ao narcotráfico, realizando especialmente interceptação, de tráfegos aéreos ilegais. A Bíblia Apenas A Bíblia Apenas A A Bíblia Apenas Obrigado.